Fala galera, chegamos ao segundo episódio de Cenas de um Casamento. Mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora aqui o canal do Take? Seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito cultura do original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Pessoal galera, esse segundo episódio aqui, ele simplesmente destruidor. Ele é destruidor. E eu tava conversando inclusive com o Bruno Rapponi, tá? Que faz aqui o quadro do Defenda o Filme Defensável. E a gente durante a transmissão do Amy no último domingo, a gente tava conversando sobre a possibilidade da Jessica Chastain e do Oscar Isaac estarem na premissão do Amy no próximo ano por causa da interpretação deles assim, nos Cenas de um Casamento. E a gente só tinha assistido ali até o primeiro episódio, porque a história do segundo episódio era ao mesmo tempo que tava sendo transmitido o Amy. Então a gente obviamente só assistiu depois o segundo episódio. Já no primeiro episódio tava muito claro o quanto esses dois atores já estavam entregando e iriam entregar muito mais. Tanto em relação à química, em trabalho, quanto em interpretação. Em emoção, em intenção, assim ó, em tudo mais. Tá muito claro. E esse segundo episódio, em todos esses conceitos quanto interpretação, eles exigiram e simplesmente os dois atores entregam muito além já do que já estava colocado no primeiro episódio. O primeiro episódio é uma grande preparação onde ele é muito mais intimo, né? É muito mais indo pro realmente do interno de cada interpretação ali. E nesse segundo episódio é uma explosão de sentimentos e emoções onde realmente eles precisam colocar pra esse externo, né? Exteriorizar muito o sentimento, muitas intenções ali. E eles fazem isso, ó, a pleno. Esses dois simplesmente destroem na interpretação de cada personagem, tanto da Mira quanto do Jonathan. E quanto que a relação deles estava desgastada já há muito tempo. E, na verdade, assim, até o fato, né, que ali tá colocado como desencadeador, né, de tudo isso, é o fato do aborto. Mas, pelo primeiro episódio, a gente já entende que já tem, sim, problemas ali. E esses problemas já estão mais claros, por exemplo, pra Mira do que pro Jonathan, né? Pelo que a gente entende daquele momento do primeiro episódio. Então, já vem problemas antes, assim. Eles já não são um casal que consegue conversar. E a maneira como eles lidam com aquela situação da gravidez e depois, posteriormente, do aborto já fica muito claro isso. Então, esse segundo episódio, já chegando a ser completamente destruidor, não demora muito pra Mira realmente contar o que que é que ela quer fazer, o que que tá acontecendo naquele momento ali já com o caso que ela já tá tendo já há vários meses e o que ela simplesmente quer acabar com a relação ali, naquele momento, do nada. E toda a reação do Jonathan é uma reação de alguém completamente estupefato com aquela informação do nada. E a gente vê, um pouquinho antes, né, o Jonathan colocando a filha pra dormir, a gente vê o Jonathan saindo, o Jonathan indo pro computador, porque ele não espera realmente que a Mira apareça ali naquele momento do nada. E a gente vê o quanto solitário ele tá também por causa da busca que ele faz, né, em relação a sites adultos no computador ali. Aquilo representa também, assim, algumas coisas em relação a casal. Por que eu tô falando disso, cara? Porque, assim, eu já fui casado, então, quem tá assistindo nessa série que já foi casado, sabe muito bem de muitas coisas que estão sendo ditas nessa série. Né, e até uma coisa curiosa que tá falando do Bruno no começo da crítica, é que essa série, ela é ideal pra não assistir em conjunto. Não assistir junto com, seja tu namorada, seja com tua esposa, seja com o que for. Não assistir com quem tu está tendo um relacionamento, basicamente. Porque tantas coisas ali são levantadas que muitas delas tu consegue sim assemelhar com a tua vida. E muitas delas, por exemplo, tu começa, se a pessoa tá do próximo de ti, assemelhar diretamente com coisas que ou já aconteceram, ou podem estar acontecendo, ou coisas que vão começar a te fazer a pensar em mínimos elementos pra poder, né, colocar pro futuro. De tão detalhado que tá, esses cenas de um casamento. E principalmente nesse momento de ruptura, como é esse segundo episódio. Ele é dolorido, é o extremo, ele é forte, é o extremo. Ele consegue ser muito incisivo em muitos elementos, seja num momento onde eles não têm muito o que falar, eles só reagem, em muitos momentos onde é apenas o silêncio perturbador, como a cena do banheiro. No momento que a Meira logo acorda, desperta, e eles estão juntos reunidos ali, de mãos dadas. Ele faz um carinho nela, ela devolve com um olhar carinhoso pra ele, e logo desperta, volta, né, pra, digamos, pra uma realidade. Que ela tá naquele momento de não conseguir permanecer mais ali do lado dele, de jeito nenhum, naquela casa, e quanto que ela precisa correr, fugir dali. E aquela cena do banheiro representa muito isso, né, porque os dois, em uma situação banal, né, de tantos e tantos anos ali, de dez anos já passando juntos, e do nada não tem uma fala, não tem nada, tem o sumiço, depois eu fazer a mala, é uma sequência de eventos ali que tem, de quão visceral é, né, essa ruptura desse casal ali. Então, assim, é um baita segundo episódio, cara, é assim, ele é fortíssimo esse segundo episódio, muito bem preparado pelos elementos que foram apresentados no primeiro episódio, Jessica Chastain, Oscar Isaac, simplesmente, assim, ó, matando a pau, como eu já esperava que fosse acontecer com, cara, essas duas interpretações aqui, que simplesmente, assim, ó, maravilhoso. Mas agora, galera, quero saber muito de vocês, o que vocês acharam desse segundo episódio, dos centros de um casamento, coloquem nos comentários para saber a opinião de vocês, e não esquece daquela ajuda que é mega importante, curte o vídeo, assina o canal. T-04 Vivo Sonho, aqui. T-04 Vivo Sonho, aqui. T-04 Vivo Sonho, aqui. T-05 Vivo Sonho, aqui. T-04 Vivo Sonho, aqui. T-15 Vivo Sonho. Tchau, tchau.